Se você que está assistindo esse vídeo está pensando em comprar um imóvel, seja para moradia ou investimento, ou se por acaso você é corretor de imóveis e está auxiliando os seus clientes a tomar a decisão de compra de um imóvel, nesse vídeo eu tenho uma dica importantíssima que pode ajudar muito você nesse propósito. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, novamente aqui no canal do Portal VGV, sempre trazendo novidades, informações sobre tudo que impacta o nosso setor imobiliário. Se você tem interesse no tema imóvel, te convido a se inscrever aqui no nosso canal. E hoje eu quero dar uma dica muito rapidinha para você que está querendo comprar o seu imóvel ou eventualmente você que trabalha vendendo imóveis. Já faz um tempinho que a gente lançou um projeto que se chama Antes das Chaves. É um canal novo aqui no YouTube que fala sobre o passo a passo para que você possa fazer a compra de um imóvel com segurança. Desde que nós criamos esse canal aqui no Portal VGV, muita gente vem pedir dicas, pedir informações e tirar dúvidas a respeito da compra de imóveis. Se é um bom momento para comprar, quais são os cuidados que precisa tomar, questões referentes à documentação, questões referentes à escolha de unidade, enfim, uma série de informações. E nós resolvemos criar esse canal novo que se chama Antes das Chaves, que tem o passo a passo para que você possa fazer a aquisição de um imóvel com segurança. O mais interessante desse canal é que ele tem playlists temáticas, dividida por tipo de imóvel específico ou tipo de situação vivida por quem está querendo comprar um imóvel. Então, por exemplo, se você quer comprar um terreno, a gente tem uma playlist falando passo a passo para comprar um terreno ou lote. Se você está pensando em comprar um apartamento na planta, a gente tem uma playlist falando passo a passo de como comprar um apartamento na planta com segurança. Se você quer comprar através de um financiamento pela Caixa Econômica Federal, o passo a passo de como funciona o financiamento. E por aí vai. São mais de 10 playlists temáticas, totalmente gratuitas, informação de qualidade vivida por profissionais da área, profissionais que têm uma larga experiência na área imobiliária, para ajudar você nesse propósito de fazer a compra de um imóvel com segurança. Se você tem interesse em comprar um imóvel ou trabalha vendendo imóveis e quer levar a informação de valor para o seu cliente, te convido a conhecer o canal. Vou deixar no card aqui o link para que você possa ir direto até lá. E também na descrição desse vídeo tem o link para que você possa conhecer esse projeto. Esse projeto começou de uma forma muito humilde, digamos assim, de uma forma muito despretensiosa, acabou ganhando um grande corpo, inclusive recebemos aqui um grande aporte, um grande apoio do Homer Parcerias Imobiliárias, Homer Soluções Imobiliárias, que é uma grande empresa que começou como uma startup imobiliária e que hoje oferece um pool de soluções, serviços e informações para dinamizar ainda mais o nosso setor. Então fica a dica, se você está no momento de comprar um imóvel ou ajudar alguém a comprar um imóvel, com certeza essa dica vai ajudar muito para que você possa fazer um negócio bom e principalmente mais seguro. No mais, se você não se inscreveu no nosso canal do Portal VGV, te convido também a se inscrever e acompanhar com a gente todos os dias, sempre notícias, conteúdos e informações sobre tudo que impacta o setor imobiliário. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho